Santo é o Cordeiro de Deus, louvado e adorado, glória, força, honra, ações de graça ao Cordeiro que foi morto e ressuscitou, aleluia Glória a Deus, por gentileza, igreja linda, igreja viva, igreja adoradora, igreja quebrantada, igreja que se humilha diante do Senhor Abra sua Bíblia, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 22, versículo 19, Lucas 22, 19 Diácono Nildo, isso é uma benção, meu amigo, o único membro dessa igreja que foi batizado na praia Não foi, Diácono Nildo? Fala assim, só eu, beijinho no ombro Lucas 22, 19 Os irmãos que encontraram, digo amém A palavra do Senhor diz assim E tomando o pão E havendo dado graças Partiu E deu-lhe dizendo Isto é o meu corpo Que por vós é dado Fazer isto em memória De mim Semelhantemente Tomou cálice Depois da ceia Dizendo Este cálice É o novo testamento No meu sangue Que é derramado Por vós Senhor Jesus Nesta noite Eu mais uma vez Tenho o prazer de orar Junto desta igreja Tão maravilhosa Meus irmãos Teus filhos Que em comunhão Como igreja Família Estamos aqui reunidos Para bem dizer O teu santo E eterno nome Uma vez por mês Em obediência A tua palavra Estamos aqui Para ceiar Com o Senhor E o nosso coração Está ligado Ao teu coração Que muito mais Do que um pedaço De pão E um golinho Do suco de uva Estamos aqui Oh Pai Vivendo experiências Profundas Poderosas Em memória Do Senhor Fala aos nossos Corações Me dá capacidade De compartilhar Aquilo que o Senhor Ministrou Meu coração Agora Ali sentado Porque tu és o dono Do púlpito Tu és o dono Da palavra A voz Que une a igreja É do Senhor A trombeta Que toca E nos conduz Vem do Senhor Então fala Conosco Pai Em nome Do Senhor Jesus Amém Por gentileza Tomo Seu assento Meus irmãos Os evangelhos Todos eles Relatam Acerca da Última Páscoa E da Primeira Ceia Do Senhor Todos os irmãos Sabem E aqueles Que não sabem Porque estão Começando Uma linda caminhada Certamente Aprenderão Nos nossos Discipulados E também Na sua responsabilidade De examinar As escrituras Porque Tenho um Conselho Para te dar Você que é Um servo De Deus Precisa É uma questão De necessidade Pelo menos Uma vez Na sua vida Ler Estudar A totalidade Da palavra De Deus Eu quando entreguei Minha vida ao Senhor Aos 26 anos Eu disse Para Deus Senhor Eu não quero ser enganado E perguntei Aonde que ensina A Bíblia Na igreja E me direcionaram Para o seminário Deus já estava Trabalhando Na formação Na minha formação Pastoral Mas eu quero Trazer Este fogo Te estimular Que você possa Entender Como Queremos Ser Cristãos Carol Queremos Conhecer Deus O que Deus Tem Para nós Sem que Conheçamos A sua palavra É meio Ambíguo Precisamos Conhecer A sua palavra Estudar Estudar A sua palavra Todo ano Eu tenho Um propósito De ler A Bíblia Toda Nós temos O plano De leitura Bíblica Estar 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 Os Obreiros Ali Se você Sair Quiser Que este ano Você realize Esta bênção Para a sua vida Ao terminar O culto Peça A um dos Obreiros E recupere O tempo Que nós Já estamos No dia Sete Né Oito Oito Diazinhos Você Pega aí E faz Um intensivão Para que caminhemos Juntos Ok Mas nos Quatro Evangelhos É narrado A última Páscoa E a ceia Do Senhor A Páscoa É como Os judeus Celebram A Deus Pelo livramento Do período Em que foram Os escravos No Egito Debaixo Uma mão Forte De faraó E o ápice Dessa celebração É o sacrifício De um cordeiro Macho De um ano Puro E o sangue Deste cordeiro Era colocado Nos umbrais Das portas E a carne Daquele cordeiro Era assada No forno No fogo E era servido Para a família E não podia Sobrar nada E durante Aquela noite O anjo Enviado por Deus O anjo Da morte Ia em Sobrevoar O Egito E a casa Que tivesse O sangue Do cordeiro Nos umbrais Da porta Ele passava Por cima Esse é o significado Da palavra Páscoa Peçar Passar Por cima E o primogênito Não era morto Mas na casa Que não tinha o sangue Do cordeiro O anjo entrava E matava O primogênito Essa foi a última Praga Do Egito E assim O povo Foi liberto Da escravidão Pra nós Que conhecemos A palavra Já ouvimos A mensagem Gozamos Da facilidade Em ligar Os pontos Em que aquele Cordeiro Pascual Ele simboliza Ele representa Uma tipologia De Cristo Jesus O Cordeiro De Deus Que também Foi imolado Que também Derramou Seu sangue Para nos Livrar Da morte Como Jesus Estava Prestes A cruz No versículo Que lemos Muitas Bíblias Trazem Uma epígrafe Um título Que fala A última Páscoa E a primeira Ceia Porque a partir Do momento Em que Jesus Foi sacrificado Naquela cruz Para nós Que cremos Em Cristo Jesus Não é necessário Nenhum outro Sacrifício De um Cordeiro Porque o Sacrifício De Jesus Ele é Para todos E unicamente Está escrito Na Bíblia Na epístola Aos hebreus Então O que estava Acontecendo No momento Dos versículos Que lemos Era o Senhor Jesus Reunido Com seus Doze discípulos Em um cenáculo E agora Horas Da cruz Então ele Precisava Agora Ministrar Coisas Importantíssimas Aos seus Discípulos Que se tornariam Apóstolos E teriam a Responsabilidade Como temos hoje De continuar A obra De Jesus Até que ele Venha O que me Chama a atenção De todos Evangelhos Todos Completam Todos Enriquecem Todos Montam A A A foto Total A informação Completa Como desprezar O evangelho De João Que na ceia Mostra Jesus Lavando os pés Dos discípulos Falando Da sua Forma De liderar Pelo Exemplo Por humildade Aonde o maior Serve o menor Não podemos Como não falar De Marcos Que traz um detalhe Muito lindo Eu creio que é Marcos Ou Mateus Que após ceiar O Senhor Jesus Sai para o Monte Das Oliveiras Cantando um hino Nos ensinando Como a adoração Tem o poder De consolar O nosso coração Porque dali Ele enfrentou a cruz Mas dos quatro Eu tenho um carinho Especial Pela forma Que é narrada Em Lucas Creio que Lucas É um pouco Mais detalhista E no versículo Dezenove Que nós lemos Diz que o Senhor Tomou um pão Um alimento Tão básico Um alimento Tão acessível Tão básico Tão barato E dá graças E o parte E dá aos discípulos Dizendo Isto é o meu corpo Que por vós É dado Fazer isto Em memória De mim Eu estava adorando Ao Senhor Com vocês agora Porque eu preguei Em Atos 4 Todos os demais cultos E sempre Prego a mesma Palavra É uma estratégia Porque O nosso templo Não tem a capacidade De reunirmos De uma única vez A nossa igreja Família Para que eu pregasse Uma única vez Como estratégia Para que todos Possam Comer da mesma Palavra Revelação de Deus Eu prego a mesma Palavra E para evitar Também Porque esta igreja Ama a palavra De Deus Se eu falasse Agora É uma palavra Em cada culto Tem muitos irmãos Que não irão embora E não Terá espaço Para outros Virem Mas quando eu estava Adorando o Senhor O Espírito De Deus Aproveitou De um sentimento Meu Para me trazer Uma revelação Quando estávamos Cantando Pelos cravos De tuas mãos Te damos graça Ó Senhor De fato Temos que dar graças A Deus Por Ele ter se entregado Mas toda pessoa Quando ela se converte Que o Espírito Santo De Deus Apita nela Flui do nosso coração Flui do nosso coração E por isso Paulo diz Em 1 Coríntios 11 1 Ser de meus imitadores Como eu sou de Cristo Um sentimento Em que nós não queremos Que ninguém sofra Por nós Então o sentimento No primeiro momento Em que adorei a Deus Com esse verso Eu não estava querendo Dar graças a Deus Porque Ele Teve que Sofrer Tamanho sacrifício No meu lugar Porque Meu Deus Eu não queria Que Jesus sofresse Por mim Eu entendo Que era Necessário Era a única forma Para que eu pudesse Ser salvo Mas quando o Espírito Santo De Deus Habita em nós Somos desafiados A viver como Cristo E eu creio Que esse é um dos Pontos centrais Uma das Essências Ou objetivos Ou principal ensino Que Jesus queria Ensinar aos seus discípulos A sua igreja A igreja Assembleia de Deus Fonte de vida Quando Ele fala Isto é o meu corpo Que por vós é dado Fazer isto Em memória De mim Eu já ministrei Tantas as vezes Porque vivemos No ativismo Tão Tão Às vezes Prazeroso Porque nos realizamos Mas Ele Consome Tanto Tiagão Que às vezes Esquecemos De Jesus E eu vejo E eu vejo Assim A nobreza A sabedoria Divina De Deus Ordenar a sua igreja Contextualizada Com tantas coisas Em Evangelho Que Ele fala assim Para um tempo E tem um culto Só para você Lembrar O memorial Do meu sacrifício Eu já ministrei Tantas vezes Isso Como é importante Para nós Pelo menos Um privilégio Pararmos uma vez No mês E nos assentarmos A mesa E diante de tantas Angústias Ansiedades Realizações E poder parar E trazer a essência Da nossa fé E entender Que um grande preço Foi pago Para sermos salvos Sim, isso Era uma intenção De Jesus Mas não só A única Quando Jesus Pega o seu pão De uma forma Muito didática Fala assim Isto aqui É o meu corpo Que vai ser Partido por vós Fazer isto Em memória De mim Eu creio Que o memória Não apenas Uma oportunidade Para que a gente Venha se recordar Do amor de Jesus Mas também Jesus está tentando Implantar um padrão Para os seus filhos Imitarem Fazer isto Em memória De mim Repitam Diariamente Na sua vida Esta atitude Que eu tive Para abençoar vocês Para que vocês Sejam uma benção Na vida dos outros Que isso pastor Gente Quantas vezes Que a gente Tem que partir O nosso corpo Tem que partir O nosso coração Para que Venhamos Zelar Pela unidade Do nosso casamento Pela unidade Da nossa família Pela unidade Da nossa igreja Ser partido Ser ferido Para perdoar Não apenas Não apenas Uma questão Memorial Mas um padrão Que precisa Ser repetido Que por mais Que o cristianismo Avance anos Séculos Milênios A igreja A igreja Não perca A sua identidade De na memória Tendo Jesus Como seu padrão Nós venhamos Também Ter a dignidade Como cristãos De saber Perdoar Ainda que o nosso Corpo Venha ser partido Eu creio que Jesus Quer nos ensinar Isso Que todo mês Venhamos nos lembrar Do seu sacrifício Mas também Que venhamos Imitá-lo Como um memorial Como um padrão Para que possamos Chegar aqui Ceia após ceia Entender A nobreza De como é importante Muitas vezes Ter o nosso Corpo partido Para manter A nossa unidade Em outras palavras Precisamos Aprender Todos os meses O valor O valor Do perdão Para estarmos Aqui Nesta noite Quantos Perdões Você Precisou Liberar Sobre o seu Cônjuge Sobre os seus Filhos Para que pudesse Estar aqui Nesta noite Em memória Em memória De como um modo Um estilo Um estilo de vida Assim como Ele fez A igreja Do Senhor É desafiada A cada dia A cada dia A cada momento Viver como Ele Por isso a palavra Do Senhor Escrita pelo seu Meio irmão Tiago Tiago Foi Reconhecido Como o principal Pastor 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 Da igreja apostólica Ele era o pastor De Pedro Ele era o pastor De João Ele era o pastor De Paulo Ele era o pastor Principal da igreja apostólica O meio irmão O meio irmão de Jesus Tiago E ele era conhecido Pela O seu coração Perdoador Misericordioso Ao ponto de perder A sensibilidade Dos seus joelhos De tanto orar Interceder Por aqueles Que perseguiam A igreja do Senhor Um autor Eu não me recordo Qual Chegou a apelidá-lo Joelhos de camelo Porque já não tinha Sensibilidade Seus joelhos De tanto orar Interceder Pelo pecado Do povo de Deus E ele escrevendo A sua epístola No capítulo 2 O versículo 17 Termina dizendo assim Que a misericórdia Ela sempre triunfa Sobre o juízo Isso não seria Uma definição perfeita Do ato de perdoar Porque quando erramos Quando pecamos Tornamos devedores É justo Sofrermos A consequência Dos nossos pecados Em uma visão De justiça Em um padrão Impessoal Em uma forma De nos igualar Em um mesmo padrão De vida Isso aqui é o certo Isso aqui é o errado Quem cometer o certo Tem esta bênção Quem cometer este errado Sofre esta consequência É impessoal Não tem privilegiados Gustavo É impessoal Chega a ser frio Mas é justo Então quando pecamos Pecamos Nada mais justo Do que sofrermos As consequências Dos nossos Atos Amém igreja Mas Tiago Fala o seguinte É É justo E Deus É o Deus Da justiça Mas Deus Também é o Deus Da misericórdia E uma das características Da misericórdia Do exercício Da misericórdia Da prática Da misericórdia É aquele Que precisa Sofrer Um dano Pelo seu pecado Ele não sofre Porque alguém Agiu de Misericórdia Com ele Isso é perdão E a vontade Do Senhor É que sempre A misericórdia Eu vou chamá-la De perdão Que o perdão Triunfe Sobre o juízo Que a maior vitória Nossa Para estarmos aqui Poder adorar o Senhor Porque ele não exerceu Juízo sobre nós Ele exerceu o quê? Perdão Misericórdia A maior vitória Para você Estar sentado Com alguém Que você ama Sua família Hoje É porque Um Senhor Ele é sim Justo Mas ele é o Deus Misericordioso Que nos amou Primeiro E que ele exerceu Misericórdia Sobre a nossa vida E glória a Deus Que a misericórdia Venceu essa batalha Contra o juízo Nos dando salvação Então quando Jesus Pega o seu corpo Pega um pão E fala Isto é o meu corpo Que é partido Por vocês Ele está falando O corpo que tinha Que ser partido Era o seu Você pecou Você errou Mas eu te amo E eu te perdoe Por isso O corpo que será partido Não é o seu É o meu E eu estou partindo Por vocês Fazei Isto Agora cutuca o seu irmão E fala com ele A vida cristã É uma vida prática Ela precisa ser vivida É Fazei isto Não é só pegar o pão E partir o pão Quando a igreja era pequena A gente tem algumas Recordações muito boas A gente pegava um pão grande E podia partir É tão bonito Esse simbolismo E aí a gente cantava Somos corpo Assim bem ajustado E a gente caminhava E trocava o cálice Com todo mundo Eu pegava de vez em quando Um irmão trocando assim Eram poucos Mas trocava Mas trocava E aí a gente podia cair na armadilha E falar Estamos fazendo Estamos fazendo Como Jesus Instituiu Ah, eu me lembro Algumas vezes Até eu Com comportamento Meio fariseu Orgulhoso O pão era sem fermento Doutor Ulisses Partia igualzinho Só faltava pintar Igual o cenáculo Fazia igualzinho Nossa Foi perfeita essa ceia Porque fizemos ela O mais próximo Do que a Bíblia Nos relata Mas não tinha Lógico que isso era importante Mas eu creio Que o fazer isto Não é apenas Como celebramos a ceia É como Cristo Deixou O seu corpo Separtido Por outrem Era o que Jesus Estava dizendo Aos seus discípulos E eu creio Que eles entenderam Fazer isto Deixe o seu corpo Separtido Pela causa Do reino de Deus Por amor a almas Para perdoar vidas Fazer isto Em memória Do mesmo jeito Que eu fiz É comigo Na sua mente Esta é a chave Para que Anáqueremanácea Esta é a chave Para quem não consegue Perdoar Nesta noite Quem não consegue Pedir perdão Ou se humilhar Para pedir perdão Ou quem não consegue Perdoar Porque está cheio Da razão Jesus então Ele tira O homem Do senso de justiça Da humanidade Que é um trapo A própria Bíblia Diz que a justiça Do homem É como um trapo Velho Ele faz Fazer isto Em memória De mim Mas eu estou perdendo Eu que sofri Essa pessoa Que tinha que se humilhar Diante de mim Tira isso Da memória Mas encoloque Na sua memória Quem? Vocês ficaram Até tino Para responder Estreitor Vai ter que perdoar Agora Fazer isto Em Memória De mim Coloque Jesus Na sua memória Traga a sua memória Aquilo que traz Esperança Traga Jesus Fazer isto Em Memória De mim Não é como Partimos o pão Não é se ele tem Fermento ou não É bom que ele não tenha Não é como Cantamos tão lindo E compartilhamos É como vivemos E partimos De partilhar A nossa vida Fazer isto Fazer isto Viva sim Parta o seu corpo Entregue tudo Faça tudo Em memória De Jesus Fazer isto Em memória De mim Viva Perdoando Como Jesus Perdoou Está doendo Está arrancando um pedaço Foi deste jeito Com Jesus Está difícil Estou perdendo Não tem lógica Não é humano Coloque Jesus em memória Em memória De mim É por Jesus Não é pelo homem Não é pela razão Não é pelo reconhecimento É em memória De Jesus É como Jesus fez Porque a misericórdia Triunfa Sobre O juízo É perdão É a característica Principal Da igreja Do Senhor É uma igreja Que deve ser Perdoadora Que parte O seu corpo Que parte A sua razão Como Jesus fez Em memória De Jesus No padrão De como Jesus Fez Esse é o nosso desafio É assim que Jesus Quer que nós vivamos É com esse coração Quebrantado Que Jesus quer Que nos aproximamos Dele com ousadia Como diz o autor Hebreus E seiemos Na mesa Do Senhor Essa é a única Forma De vivermos A nossa unidade Até Jesus Voltar e buscar A sua noiva Uma igreja Que deixa Se partir Em memória De Jesus Que compartilha Mas também Que está disposta A sofrer Por amor a Jesus Que abre mão Da razão Pela comunhão Que que adianta Você vencer Você está certo E triunfar A justiça Está em solidão Perder a sua casa A sua família O seu ministério Sua intimidade Com Deus A sua comunhão Com Deus Que vitória é essa Mas é honroso É vitorioso Para aqueles Que escolhem Às vezes Um caminho Aparentemente Mais doloroso Mas que com Jesus Em memória Imitam O comportamento De Jesus E se deixam partir Esses são Os verdadeiros Vencedores Porque estão lutando Não contra a carne E nem contra o sangue Mas contra principados Potestades Que tentam destruir A sua vida A sua casa O seu chamado A sua comunhão Na igreja Então Jesus Muito mais Que em memória Acerca de uma frequência Ele está falando Um estilo de vida Olhe para o irmão Que está do seu lado Convide ele A se colocar de pé E diga para ele Eu Nunca mais Vou ceiar Sem me lembrar Desta palavra Eu quero partir O meu corpo Eu quero perdoar Em memória De Jesus Como Jesus Perdoou E por isso A nossa aliança Jamais Será quebrada Que não sejam mais As mãos de Jesus Que recebam os cravos Da vida Mas que Jesus Encontre uma igreja Que é capaz De dar as suas mãos Para serem Receberem os cravos Da vida Que não seja Mais o corpo De Jesus Como diz o autor Aos hebreus No capítulo 6 Que é exposto Ao vituperio Mas que seja A noiva de Jesus Que esteja Capaz Madura Cheia de amor De graça Capaz Em partir A sua razão Em nome Do perdão E o satanás Ser envergonhado A cada dia Em cada astúcia Dele Em tentar Te afligir Tentar afligir A sua casa Seu ministério Você é bênção Nesta igreja Você faz parte Desta igreja O que as vezes Está faltando É você aprender A partir um pouquinho Igreja Sofrer também Olha para o irmão Que está do seu lado Diga Eu dou trabalho Me perdoe Fala assim Pastor também Tem graça Da vida Do pastor É Partir Como ele Partiu Partir Como ele Partiu Bem Eu estou Disposto A sofrer Por amor De Cristo Fazer isto Em memória De mim Por gentileza O corpo De obreiros Vem aqui na frente Enquanto nós estamos Nos preparando A Bíblia diz A palavra do Senhor Nos dá uma direção Fazer Isto em memória De mim Mas Paulo Fala Para os homens E mulheres Ao participar Da ceia Do Senhor Que devem Se examinar Examine-se Pois o homem A si mesmo Eu não quero Que você faça Um exame Completo Da ponta Dos pés A cabeça Eu quero Que você faça Um exame Mais específico Na palavra Que foi ministrada Na palavra Que foi compartilhada Vamos nos examinar Nesta noite Se temos tido A nobreza A maturidade A sensibilidade Do espírito De situações Da nossa vida Certos Ou errados Porque quando A gente entra Nessa nobreza Não importa Quem está certo E não importa Quem está errado Importa É vencermos E estarmos Com Jesus No nosso barco Se você Tem se colocado A disposição Para ter o seu corpo Partido Ou para exercer Perdão Assim como Jesus Partiu o seu corpo E se você Nesse exame Fala Rapaz Eu estou Meio orgulhoso É difícil Para me pedir Perdão Não Não vale No outro dia Fazer a comida Que o cônjuge gosta Não Não vale No outro dia Chegar com um presentinho Tavarão Aquele presentinho Mequetrefe ainda Não Não vale Eu estou dizendo Maturidade Estou dizendo Nobreza Olho no olho Coração no coração Vira na vida Vim e falo assim Errei amor Foi mal Me perdoa Eu vou melhorar É você Florzinha de Jesus Virar E falar Me perdoa Meu amor Me perdoa Minha filha Perdoe Meu pastor Meu líder de ministério Quem quer que seja Vou falar no microfone Sabe Examine-se agora Faça um compromisso Com Deus Eu entendi A nobreza De me ser partido Ou de me partir Nem embora não Tá irmão Partido Tá entendendo O contexto Por amor a Jesus Eu quero te dar um tempo Sem pensar nisso Irmão Dedilha aí Deus está te usando Nesse teclado Deus não te usa muito não Mas hoje está te usando Não Seja honesto Rapaz A lógica Vai vir Mas não é justo Não é assim que funciona E se outra parte Não fizer Jesus Simplesmente Estendeu os braços Carregou a cruz E foi crucificado E foi crucificado Mas cada um Teve a sua experiência Lá na frente De aprender isso Ao ponto de Pedro Que é o que é mais Explícito O ato De negar Jesus Em João 21 Confessa três vezes Mas não apenas isso Você pode dizer pra mim Mas confessar é fácil Né Monique Monique está Chassi 2023 Está de franginha É fácil falar né Confessar Mas não Pedro não só confessou Pedro foi Partido Como Jesus foi Mas se sentindo indigno De morrer do mesmo jeito Robert Foi crucificado De cabeça pra baixo Quanta coisa você perdeu Porque não quis partir Porque quis ter a razão Porque quis ter a última palavra Porque quis pôr o ponto final Onde Jesus estava colocando uma vírgula Onde Jesus queria que você se partisse E entregasse Você exercesse misericórdia E não vencesse com o juízo Feche os seus olhos Senhor nós não queremos Nos apresentar ao Senhor Cheio de razão Sozinhos e de mãos vazias Nós queremos Nos apresentar diante do Senhor Como o Senhor se apresentou Diante do Pai Com o teu corpo partido E só conseguiremos E só conseguiremos isso Se tivermos o nosso coração Uma verdade Viver Em memória do Senhor O Senhor é o nosso padrão Nós iremos ceiar E ao olhar Pra este pedaço de pão Em primeiro lugar Lembrar que simboliza O teu corpo Que foi partido por nós Mas também entender Que em memória do Senhor Temos que ter a nossa vida Partilhada Compartilhada Como o Senhor Partilhou do Senhor Que o perdão Venha ser a nossa identidade Este ano É o ano da família Um dos principais Muros de proteção De qualquer família É a nossa habilidade De perdoar É mais forte Do que os muralhas De Jericó Quando o diabo Lança uma seta O laço do passarinheiro E acha que vai destruir De dentro pra fora Nossa família O nosso corpo é partido Como o do Senhor foi E os dardos Inflamados do inimigo Se apagam O laço do passarinheiro É desfeito Porque o perdão Tem reinado Do nosso lado Abençoe cada família Senhor Nós iremos ceiar Fortalece a nossa vida Nessa noite Em nome Do Senhor Jesus Amém